Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade ao estudo de Fernando Pessoa e neste caso vamos passar ao estudo dos seus heterónimos. Vamos começar com Alberto Queiro, mas antes de passarmos mais concretamente às características deste heterónimo, vamos falar um bocadinho sobre a heteronímia e o que é que isto quer dizer. Ora, o que são então heterónimos? Ora, a palavra heterónimo deriva do grego e significa outro nome. O recurso aos heterónimos consiste então numa passagem da expressão pessoal para uma personificação estética do texto ou da escrita. Segundo Fernando Pessoa, a origem dos seus heterónimos deriva do seu lado histérico ou histró-neurasténico. Ora, esta heteronímia de Fernando Pessoa tem a ver com uma tendência própria do escritor para a despersonalização. Fernando Pessoa começou desde muito cedo a criar um mundo fictício em seu redor e cercou-se então de amigos e de conhecidos que nunca existiram. Há então em Fernando Pessoa uma proliferação de máscaras, de disfarces, de duplos, de eus que são ao mesmo tempo ele próprio e outra pessoa. Esta necessidade mostra em Fernando Pessoa uma capacidade genial de criar autores, cada qual com a sua própria biografia, com a sua própria capacidade artística, com a sua própria estética e com o seu próprio modo de pensar. Sendo assim, estes eus criados são inconfundíveis. Têm uma identidade muito própria e têm filosofias que são muitas vezes antagónicas entre eles. Esta maneira de Fernando Pessoa inventar constantemente outra pessoa serve também para ele próprio se conseguir ver estando de fora. Ora, numa carta a João Gaspar Simões, a 11 de dezembro de 1931, Fernando Pessoa descreve então o surgimento desta sua capacidade de se dividir e despersonalizar em outras pessoas. E é precisamente aqui que nós temos a gênese dos heterónimos. Eu vou colocar aqui alguns excertos desta carta, vocês podem fazer uma pausa no vídeo se quiserem ler com mais calma. Ora, dos vários heterónimos que se conhecem, e conhecem-se muitos heterónimos de Fernando Pessoa, há três que são aqueles que são os que nós vamos dar este ano, que são os mais conhecidos. Há também semi-heterónimo, neste caso Bernardo Soares, que já se deu no 12º ano, mas que neste momento já não se encontra no programa e por isso vou só referir-me um bocadinho a Bernardo Soares, só para vermos quem é que era este semi-heterónimo, sendo que ele é considerado o grau zero da heteronímia. Fernando Pessoa, ora considera Bernardo Soares como uma personalidade literária, ora o considera como um semi-heterónimo. Diz ele sobre Bernardo Soares que sou eu menos o raciocínio e a afetividade. Ora, Bernardo Soares é então um ajudante de guarda-livros que Fernando Pessoa vai encontrar de vez em quando em restaurantes ou em casas de pasto da Baixa Lisboeta. Tem 30 anos, é magro, é mais alto do que baixo e curva-se exageradamente quando está sentado. Veste-se com um certo desleixo que não é completamente desleixado. Ora, a prosa de Bernardo Soares é um constante devaneio e normalmente Fernando Pessoa encontra Bernardo Soares quando está mais cansado e sonolento. A obra atribuída a Bernardo Soares é então o livro do desassossego. É através de Bernardo Soares que Fernando Pessoa vai revelar um pouco do seu ser e do seu cotidiano banal como correspondente comercial. Para além de Bernardo Soares, o seu semi-heterónimo, temos então os seus três heterónimos mais conhecidos, Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. E é então agora que vamos passar à análise mais aprofundada das características de Alberto Queiro e da sua poesia. Ora, como surgiu então este heterónimo? É precisamente Fernando Pessoa quem nos dá essa informação numa carta a um amigo. E diz ele então que se lembrou um dia de pregar uma partida ao seu amigo Mário de Sá Carneiro e inventar um poeta bucólico. Eu vou passar a ler uma parte dessa explicação. Passo a citar. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cómoda alta e tomando um papel comecei a escrever, de pé, como escrevo, sempre que posso. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, o guardador de remanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei, desde logo, o nome de Alberto Queiro. Desculpe-me o absurdo da frase. Aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E quando Fernando Pessoa escreve em nome de Queiro, diz que o faz por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular o que iria escrever. Ora, Alberto Queiro nasceu então, isto de acordo com as informações de Fernando Pessoa, em 1889, em Lisboa, e faleceu em 1915. Dos três heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa, este é o único que tem uma data de óbito, os outros dois não têm data de falecimento. Quanto à formação e profissão, tem a instrução primária, mas não tem profissão. Quanto às suas características físicas, era de estatura média e não parecia tão frágil quanto realmente era. Tinha a cara rapada, era de um louro sem cor e os seus olhos eram azuis. Quanto ao seu surgimento, à sua origem, ele surgiu por pura inspiração. Na sua globalidade, ele é um poeta simples, que vive um modo de vida muito rústico, em pleno contacto com a natureza, vivendo toda a sua vida com uma tia-avó no campo, porque tinha ficado órfão muito cedo. No que diz respeito às suas características mais gerais, estéticas e temáticas, podemos então indicar que Alberto Queiro se apresenta como um guardador de rebanhos e que a forma dele ver o mundo é uma forma muito simples, muito natural e muito objetiva. E é assim que ele contacta com a realidade que o rodeia. Ora, Queiro considera que pensar é estar doente dos olhos, que ver é conhecer e compreender o mundo e que pensar é não compreender o que faz com que ele recuse o pensamento metafísico. Ora, Queiro então insiste na aprendizagem de desaprender, ou seja, a necessidade de aprender a não pensar. Queiro então é o poeta da natureza, é o poeta que está constantemente a olhar para a natureza e ver a sua renovação. Para ele só existe a realidade, por isso o tempo é a ausência de tempo, sem passado nem futuro. Uma das sensações mais importantes para Queiro é a visão. E é por isso que para ele é muito importante o ato de ver, porque é através da visão que ele vai entrar em contato com a realidade, com o mundo que o rodeia. O seu discurso acaba então por ser em verso livre, muito espontâneo, muito coloquial e é a passear e a observar o mundo que ele vai reconciliar-se com o universo e com a harmonia pagã e primitiva da natureza. É em Queiro que vamos encontrar o sensacionismo. Atenção que não é só em Queiro, vamos também encontrar o sensacionismo em Álvaro de Campos, mas de uma forma um bocadinho diferente. E Queiro é sensacionista porquê? Porque para ele só as sensações é que são importantes para captar a realidade. Queiro acaba por construir os seus poemas através da matéria não poética, portanto daquilo que o rodeia, ou seja da natureza, mas também é o poeta da natureza e do olhar, da simplicidade completa, da clareza total e da objetividade das sensações, da realidade imediata e do real objetivo. Vê o mundo sem ter necessidade de explicações e é por isso que ele crê na eterna novidade do mundo. Ele é uma natureza, vive de acordo com ela na sua simplicidade e paz. E porque para ele o mundo é sempre múltiplo, é sempre diferente, ele aproveita cada momento, cada dia e cada sensação provocada. Assim, em síntese e no geral, a nível das suas temáticas que vamos encontrar em Alberto Caeiro, encontramos as seguintes. Um pantaísmo sensual que coloca Deus e o mundo numa mesma substância, numa mesma unidade. O diambulismo, o vaguear pela natureza. Um miticismo naturalista, que é ver a beleza das coisas por elas próprias, não é pensar nelas. A recusa do pensamento ou do vício de pensar. O combate à introspeção e à subjetividade. E por isso mesmo, a valorização do objetivismo. Aceitar a natureza tal e qual como ela é. A integração e a comunhão com a natureza e o vivenciar, o presente, sem pensar em passado ou em futuro. Gozar cada momento, o carpe diem, e vai buscar um bocadinho do epicurismo. A crença na eterna novidade das coisas. A valorização da criança como um símbolo supremo da vida. O sensacionismo, a preferência pelas sensações, nomeadamente as visuais e auditivas. E o paganismo. Quanto à linguagem e ao estilo utilizados por Alberto Queiro, podemos então considerar as seguintes características. Há uma ausência de preocupações estilísticas. Temos então o verso-librismo, um ritmo livre e espontâneo, uma indisciplina formal, uma proximidade da linguagem ao falar cotidiano, coloquial, fluente, simples e natural. Não nos podemos esquecer que, de acordo com as características que Fernando Pessoa nos deu deste seu heterónimo, ele não tinha grandes estudos, portanto tinha apenas a instrução primária. E é por isso que vamos encontrar uma linguagem muito típica, precisamente, de quem só tem a instrução primária, as frases muito coordenadas, com repetições, com expressões longas, com paralelismos de construção, de simetrias. Há também a utilização de um número reduzido de vocábulos, o que dá aquela impressão de haver uma pobreza lexical, poucas classes de palavras, pouca adjetivação, um predomínio de nomes concretos, de verbos no presente indicativo ou no gerúndio, dando uma ideia mais de simultaneidade, de arrastamento, de deambulação. Terminamos, então, aqui uma primeira abordagem de Alberto Caeiro, um dos heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa, no que diz respeito às suas características temáticas, estilísticas e também quanto à forma e à linguagem deste heterónimo. Numa próxima aula, iremos, então, trabalhar os dois outros heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.